Eu falo galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um Corrida Proibida Manerex aqui, mano, e hoje é o seguinte, eu vou botar isso aqui, ó, e vamos ver o que é que vai dar, ó, 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 é aqui, aqui, ó, tá vendo? Vale tunar tudo, beleza? Biel, meu parceiro, manda um salve feminino primeiro pra todo mundo, a galera dos pró, aê, lasqueira! Oi, gente, como é que vocês estão? Vamos lá, Biel, você pega ou você passa pro seu amigo Gui? Eu passo pro Gui, vai, pra gente. Gui, Pagani, Zonda 5 e Rodster, ah, lasqueira! Obrigado, meu querido! Biel X, Lamborghini Reventon, tá? É poucas ideias, não tem nem muito o que fazer. Vitor Game, meu parceiro, vamos que vamos, meu parceiro, você tá bem? É hoje que você ganha Corrida Proibida ou nem? É hoje. É hoje, tem certeza absoluta? É, tem certeza que nós não temos. Não, beleza, então vamos fazer o seguinte, você pega ou você passa, meu parceiro? Eu vou passar. Vai passar, Ronald, você acaba de ir com um Taycan Turbo S, pacote de boas-vindas, meu parceiro? Isso aqui é... Oh, meu Deus! Não, anda, pô, anda! Anda! Pior que anda! É, se eu pegar a bateria, ele anda. É, ué. O único problema dele é que depois ele só tem arrancada. E adivinha o que que o Vitor veio? Ah, não, é impossível isso daqui. Ô, Dark, se você acertar o que que veio no carro do Vitor, eu te dou um beijo na boca. Ah, que nojo! Vai! Código de arrancada, Nubo, N400, Copa Camaro... Ó, ele, o cara, o Ronald ganhou o Turbo S, pacote de boas-vindas. Sim. E adivinha o que que veio pro Vitor Game? Ah, o normal. Ah, normal. Sério, você acredita? Tipo, nunca mais, mano, nunca mais você vai ver um bagulho desse aqui. Vamos lá. Dark Esponja. Ah, aí. E aí, Dalian, você tá ligado que você vai mandar pro Mercedes, né? Aí, vamos pro Manko hoje, mandar pro Manko, alô. É, isso aí, esse aqui já veio. É, agora aí, você pega ou você passa? Ah, vou pegar, né? É, ele é muito filho da Pinóia mesmo, olha, velho. Vai de Aventador Super Veloz. Nunca mais, mano. Ele bem podia falar, não, eu passo pro meu amigo Microsoft. Mas nem era pro seu cara, velho. Mas eu falava que era pra mim. Não, não pode, não pode. Mercedes, você pega ou você passa, meu parceiro? Eu pego, Maicon. Você pega gostosinho no azeite, daquele jeito? Um, uai, rapaz, depende. Ah, eu sei que você gosta. Gran Turismo S Force Edition, tá? Ixi, maserate. Maserate. E o Clay? Opa, oi, oi. Como é que você tá, meu? Passa? Ah, tô bem, bem tranquilão. Bem tranquilão? Você pega ou você passa? Ah, eu vou pegar mesmo. Nossa, podia passar, hein, velho. Tô um fila de mazum que fuça. AMG CLK GTR. É comum, tá? Opa, quer trocar, Clay? Não, não, que trocaço. Ô, Dark, já foi, Dark. Você já foi. Não tem... Ah, que amiguinho, cara. Dá um aventador pro amiguinho. Não, aqui é aventador pro amiguinho, rapaz. Nossa, eu tô contigo, hein, Dark. Ah, que aventador pro amiguinho. Ah, que isso. Nossa, mano, sério que eu vou de Camaro Hot Wheels? Não, eu não falei, pega ou passa. Não, não falei, pega ou passa. Não, não falei, pega ou passa. Não falei, pega ou passa. Olha, olha. Não, foi ou não foi, Dark? O Dark, eu não falei, pega ou passa. Ah, sinceridade. Tu ia pegar ou tu ia passar? Ou tu não pensou? Eu não pensei. Na hora que veio... Eu pensei em tudo. Absoluto, eu não pensei, mano. Não pensei. Papo de homem. Papo de homem, pô. Papo de homem. Tá bom, então tá bom. Vou rodar de novo. É, rapo de homem. O que viu, pô? Foi papo de homem. Tava trocando ideia com vocês. Agora eu pego ou passo? Eu vou passar, vai. Veio um Supra 98. Agora eu baixo. Veio um Dodge Charger SRT Real Cat. Tá bom. Tá bom. Uhul. Uhul. Faz uhul pra mim. Eu acho que eu preferi o Supra ainda, mas tá valendo. Tá, mas... Né, pai? É, vamos lá então. Manos, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O bagulhão agora vai ser uma bomba. Partiu todo mundo. É, rapaziadinha. Rapaz, hoje foi a turnagem mais rápida do oeste aqui. A galera turnou o que sabe. E vamos que vamos então pra Dark Sponge e o Klai já. Aventador Super Veloc versus... Eita, nossa senhora. Essa MG CLK aqui, rapaz. Vai ser uma competição maravilhinda. Preparados? Um, dois, três. Haja coração. Você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Lá vai o Klai, mano. Parelho com Dark Sponge. Agora eu quero ver na curva. Quero ver na curva. Quero ver na curva. Quem vai ficar, quem não vai. Quem vai ficar, quem não vai. Errou. Errou. É o Klai entrou por dentro. Ixi, entrou no mapa. Entrou no mapa e o Klai apertou o botão no mapa. Eita. Se perdeu no meio da corrida proibida de hoje. Olha lá, Aventador, mano. Jogando o que sabe no fino do fino. Que coisa maravilhosa. Olha isso, mano. Olha essa Aventador maravilhinda. Lá vai. Jogando o que sabe. Sendo classificado. Sem CMG CLK. É Lamborghini, meu parceiro. É Lamborghini. Ganha a primeira vaga na semifinal. Haja, coração. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Para mais um. Gui versus Biel. Ô, mano. A galera aqui... Só tem gente ousada aqui hoje, hein. Só tem gente ousada. Vamos lá, então. Gui versus Biel. Valendo mais uma vaga na semifinal. Quem tá preparado. Quem não tá. Vai também do mesmo jeito. Um, dois, três. Ah, já coração. Lá vai, mano. Lá vai o Paganizonda. Paganizonda, Swink. Jogando o que sabe. Acelerando em cima da Revento. Que coisa linda, meus queridos. O Gui hoje desfilando com o carro arco-íris. Passando direto no guardi-rei. É isso aí. Enquanto isso, o Biel fazendo seu arroz com feijão com Revento. Assume a primeira posição. Rapaz, isso é teste para cardíaco hoje, meus amigos. Olha isso. Olha isso. Lá vai, mano. Jogando o Fino. Ele jogando o Finesse. Jogando o Finesse. Na primeira posição. Levando. Saiu na retomada de curva em primeiro. Lá vai ele, mano. Agora é o teste de cardíaco. É o teste para cardíaco. A Paganizonda, assim, que tá vindo com tudo, mano. Tentando buscar, mas não consegue, meus queridos. Não, passou. Passou, velho. Paganizonda está classificada. É, rapaziada. Agora a coisa tá séria. Tio Soft, depois de enferrujado. Pra quem não sabe, mano. Estamos fazendo live lá, viu. Com as ranqueadas do Forza. Aí não tem ranqueada mais no Forza. Mas nós estamos fazendo a nossa corrida online lá. Pra ver se eu desenferrujo. Porque a coisa tá séria. O Roblox acabou com a minha raça. Mas vamos lá. E, ó. Entra no Discord também. Pode jogar com a gente. É, entrar no Discord é muito importante. Vamos lá. A corrida proibida de hoje. Tá dando eu e Mercedes na semi, né. Então, indo pra semi. É valendo vaga. Vamos lá, Dark. Conta aí, meu parceiro. Um, dois, três. Eita, mas o Microsoft... Estão quase iguais ali, né. Vai ser questão de quem dirija mais agora. O Microsoft tem mais experiência, hein. Vambora, hein. É. Ih, errou. Ih, já errou. O Microsoft fazendo sufeijão com arroz. Cabelo com a ponta latigada. Tá nem o cabelo salventa. Ah, não tem, hein. Funcionado. Esse cara não vale nada, velho. Ai, hein. O cara, ele pega um V8, mete um V2 aí. É a vida, né, meu parceiro? É a vida. Foi-se. O Microsoft está muito estourado. Se ele estivesse me cortando a marcha em toda hora. Foi-se. Microsoft classificado para a semifinal. O uso do Nacell agora. E agora, o que vai vencer? O pacote de boas-vindas ou o normal? Ah, é os dois Taycan? É os dois Taycan agora? Eles só ganham na arrancada. E aí que o problema deles começa. Não, o ronco dos carros aqui está maravilhoso. Então vamos lá, meus queridos. Vitor Game vs Ronald Taycan S vs Taycan. Boas-vindas. Mostra os roncos da galera. Ó, 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 ó. É lindo. 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 Quem é que ganha? Um, dois, três. Ah, já coração. Lá vai, mano, o Ronald pesadão jogando o que sabe, mano. Assumindo a primeira posição, rapaziada. Com o seu Taycan. De certeza que é o pacote de boas-vindas que está mais na frente. Que ele é o que tem mais motor. Exatamente. Agora quem tem mais curva? Vitor Game cortou. Bonito. É isso aí, Vitor Game. Mas toma um X. Aí não vale. Aí não pode. Aí não pode. O meu drone ganha nessas Taycan. É, isso aí. Lá vai a Taycan, mano, pesadona. Jogando o que sabe. A Taycan do Ronald. Pesadona, aceleradamente. E enquanto isso, o Vitor Game está tentando. O Vitor Game hoje não é o dia dele, viu? Não é o dia dele. Acho que antigamente, o dia de ontem estava melhor, hein, o Vitor Game. Tava, tava. Tava melhor. Mas aí, lá vai você. Passou, Ronald. Passou, Ronald. O que foi isso? E classificou para a semifinal. Ronald, o que aconteceu com o teu carro? Parou de financiar? Posso falar real? Pode. Minha bateria descarregou na metade ali. Ah, tá vendo? Antes da primeira curva. Deu mole aí, tá vendo? Tá vendo? Deu mole. Vamos lá, então. Primeira vaga da final. Gui versus Dark Esponja. Aventador versus Pagani. Lamborghini versus Pagani. Preparados? Valendo o Vaguita, hein? Um, dois, três. Ah, já coração, meus queridos. Lá vai Dark Esponja assumindo a primeira posição, mano. Com seu Aventador. Linda, superveloce, mano. Enquanto isso, o Pagani Zonda tá logo atrás mesmo. Não tem um carro de diferença. Dark Esponja fechou um pouco mais a curva. Entrou nela do fino do fino. Enquanto isso, o Gui tá logo atrás, mano. Que corrida maravilhosa. Vale o teu like, miserável. Deixa o joinha aí, fazendo favor. Pra fortalecer o Alan. É, isso aí. Lá vai, mano. Aventador descendo o fino do fino. Lá vai Aventador. Saiu na curva, bonitão. Tá indo embora, parceiro. Tá indo embora, garantindo a vaga dele aí. Na final. É, rapaziada. Você só vê aqui no canal Microsoft. O canal de entretenimento automobilístico. Lá vai Microsoft e Vitor Gaming. O Pupilo dele. Vai o Pupilo dele contra ele mesmo. E agora? Quem é que ganha? O que você acha, Vitor Gaming? Vitor Gaming. Eu já tô... Vitor Gaming com todo respeito. Eu vou acelerar o máximo, viu? Eu vou acelerar o máximo. Eu tô sem massagem desde os vídeos de ontem, tá? Então, assim. É aqui. Tá a mão, né? Quer compensar nos novatos. É ou não? Tá me tirando, hein, rapaz? Vamos lá. Conta aí, conta aí. Um, dois, três. Eita, tá aqui na frente, hein? É aí. V12, velho. Perdendo esse Taikan. Eita, tá pra isso aí, hein? Aonde? Tô vendo, hein? Aqui, ó. Ah. Já, já. Deixou falar na Taikan, graças. Pega. Eu acho que a Taikan fez assim, pá... Não, eu disse por que a hora que foi ela na curva. Foi fazer um rally ali a Taikan, pô. Eu acho que ela... Extreme E? Extreme E, é? Extreme E, é. Ele dá um rally. V12 contra V12, acho que não, né? É, se for uma 100 V12, você acontece. Pra mim, o motor do Marcos tá muito como se ele tivesse um copo de giro, tá ligado? Taikan, 0.0 V12. E aí? Cheguei, hein? Eu tô na final, meu parceiro. É isso aí, pô. Que bom. É isso aí. Vamos lá, então. Dark Sponge contra My Sponge. Vamos lá. O carro dele tem mais G, hein? Só acha, hein? Mas vamos lá. Cuidado, pô. É freguido, hein? 1, 2, 3. O cara só tem mais arrancada. Enquanto isso, o pôde tá muito colado na traseira dele. Lendo o Gil, dá muita diferença. Eita. Porra do pote. Tá, chica. Eu vi ele. Eita. Colmeu um pouquinho de giro. Ui, ui, ui. Quase comeu um pouquinho de giro. Quase que eu faço um rally ali, filho. Claro que a gente comprou um tábua. Não tem G pra aguentar o aventador aqui, não, pô. Tá doido? Mano, você deixou esse aero traseiro, pai. Ai, mas tá fazendo. Tá com 1,22, mano. Foi o máximo que eu achei. 1,22. Tá bom, tá ruim, não. Mas tá valendo. Dark Sponge é campeão. Aí, né, velho. Carro, carro, né? Uma copia aminhota, hein, hoje. Alô. Ah, me respeita, rapaz. Ontem foi de propósito, hoje foi querendo, não. É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus aí. Dark Sponge wins. Ganhou aí o Corrida Proibida de hoje. O que vocês acharam desse vídeo um pouco mais rápido, um pouco mais curto? Ah, é fé. Deixa aí nos comentários. É nóis, valeu e foi.